Jesus Arturo Pérez Dias, professor pesquisador tecnológico de Monterrey do México e Noé Marcelo, um sobrenome meio difícil, Yunga Isela. É um pouco difícil o seu sobrenome, mas tudo bem. Você é estudante de doutorado com o professor também no Tecnológico de Monterrey. Eles vão trazer um trabalho feito a quatro mãos, chamado de âmbito inteligente para detecção de ataques às redes. Vamos ter 30 minutos, mais ou menos. Muito obrigado. Muito bom dia. Primeiro, obrigado por estarem aqui conosco. Vamos descrever um pouco o trabalho que estivemos realizando nos últimos três anos. O que consiste na criação de um framework, ou uma estrutura que procura automatizar a segurança, aplicando técnicas tanto reativas como proativas, para prevenir os ataques de negação de serviços distribuídos. Nossa agenda consta de uma introdução às tecnologias envolvidas no trabalho, também o monitoramento e a detecção de intrusões dentro do framework. Vamos continuar falando do framework, vendo como funciona o sistema de prevenção de intrusão e, finalmente, a implementação física do que fizemos. Este framework está baseado em SDN, SDN, perdão, está baseado nisso. Se lembrarem da tecnologia do software de defined networking, procura, ou SDN, procura separar o plano de dados do plano de controle. Nós, o que queremos, então, é abstrair o controle de roteamento no controlador. E, hoje em dia, essas redes são usadas em redes de nova geração, 5G. Também, no 1&1, também é comum encontrar essas implementações. E essa é uma das razões pelas quais começamos a estudar isto. Por outro lado, temos os ataques de negação de serviço, como o ransomware, é um dos ataques que mais aumentou nos últimos anos. De fato, o aumento substancial começou com a pandemia no ano de 2020. E, desde então, os ataques não pararam de aumentar. Como vocês sabem, esses ataques procuram deter a disponibilidade de um serviço, um servidor, um dispositivo, ou até da largura de banda de uma rede. Quando é executado de um dispositivo, é um ataque de negação de serviço. Quando existe uma rede de máquinas já comprometidas antes por uma botnet, falamos, então, de um ataque de negação de serviço distribuído. Durante o tempo em que o ataque é executado, um usuário legítimo, como pode ser o deste usuário, que tenta chegar ao servidor para adquirir um serviço, o ataque, se está sendo executado nesse momento, não permitirá o acesso para esse usuário. Outra coisa que temos que lembrar é que há ataques memoráveis de DDoS que foram executados por dispositivos da Internet das Coisas. É bem importante lembrar que qualquer dispositivo IoT que integremos na nossa rede, que tenha um IP, pode ser um ponto de ataque em qualquer momento. Portanto, devemos incluí-lo em todas as medidas de segurança que consideremos. Os ataques que estudamos, bom, esta é uma classificação global de todos os ataques de DDoS, os que estão na camada da rede, White Hole, Gray Hole, camada de transporte, nessa camada nós focamos no ataque SimFlood e UDP Flood. Depois temos a camada de aplicação, que estudamos mais profundamente e temos os de alto volume e de baixo volume. Dentro dos de alto volume, estudamos os DDoS Get e o DR DNS. E nos de baixo volume, o Slow Body, Slow Header e Slow Red. Quero mencionar que, entre os resultados interessantes do nosso trabalho, descobrimos que os de baixo volume são ataques muito mais difíceis de detectar. para treinar os nossos modelos onde encontrar esses ataques em dois datasets que são importantes, são públicos, são o ciclo 2017 para o ataque Slow Red e o 2019 para o Jihai Red. Ambos são do Instituto de Cibersegurança do Canadá, são públicos e estão disponíveis. Como funciona o nosso framework? O que fizemos foi usar o SIG Flow Meter, também do Instituto de Cibersegurança do Canadá, para que capturássemos o fluxo de tráfego, processá-lo através de uma ferramenta que era um Flow Manager no controlador e daí passávamos essa informação a um servidor de detecção onde tínhamos os modelos já treinados. A seleção desses modelos foi feita em função dos testes que fizemos nos datasets. Então, a parte de monitoramento da rede consistia em capturar os pacotes, criar os fluxos e compará-los com o IDS. Depois que tivemos os modelos já treinados, isso tínhamos apresentado no Peer Forum, detectamos quais eram os modelos que tiveram melhor comportamento. Rapidamente, podemos ver que tivemos entre os de melhor comportamento, o NSTM e o GRU. A primeira conclusão do nosso trabalho foi que os ataques de slow rate, como eu comentei agora há pouco, são mais difíceis de detectar e, portanto, a acurácia era mais baixa. como podemos ver com os ataques do SIC 2017. Também observamos dois tipos de métricas. Primeiro, classificação binária, ou seja, é ataque ou não é ataque. Depois, a classificação multiclasse e, neste cenário, validávamos se se tratava de um ataque que nos dizia então que ataque era o que estava sendo executado e, se não era ataque, nos devolvia um zero para indicar que era um tráfego benigno. Como eu disse, uma das conclusões relevantes foi que os modelos de deep learning se comportam um pouco melhor em termos gerais e é mais fácil a identificação binária ou seja, se é ataque ou não é ataque e os dois algoritmos que tiveram em geral um comportamento global melhor foram o EGRU e o LSTM depois de treinar os modelos testamos esses modelos em um ambiente controlado simulado com o controlador do ônus e fizemos testes com todos os modelos descobrimos que os que tiveram melhor comportamento também na implementação simulada foram LSTM e GRU como vocês podem ver na tela de fato vocês podem ver olhando para as barras nos dois modelos a barra azul e a barra roxa são os que tem níveis de acurácia ou precisão ou uma taxa de detecção mais alta havendo identificado os modelos com melhor comportamento começamos a desenhar o sistema de prevenção de intrusão nossa arquitetura inicial que consistia de um flow manager e um IDS recebeu também um módulo de IPS este módulo consistia basicamente em algo com switches programados que deviam enviar o fluxo de dados na forma espelhada para um flow collector o flow collector usava o mesmo método do SIGFlow method selecionava as características com as quais foram treinados os modelos aplicávamos um 30% ou seja selecionávamos apenas 30% dos fluxos para que fosse mais escalável e também para que o framework pudesse trabalhar num cenário de saturação muito maior depois de ter já coletado esse fluxo e selecionado esses 30% passava o IDS e no IDS aplicava-se a análise usando o modelo LST o IDS que tinha tido os melhores resultados o modelo LST tinha melhores resultados e o IDS determinava determinava se tinha sido um ataque ou não se fosse um ataque passava então ao módulo do IPS baseado em Deep Reinforcement e finalmente e finalmente no caso de ser um ataque esse sistema o encaminhava para um monitoramento ao dispositivo que estava realizando o ataque para que pudesse interagir com o Flow Manager e lhe pedisse em certo ponto que acrescentassem regras de fluxo aos switches e bloqueasse o atacante temporariamente para falar um pouco mais em detalhes da técnica de Deep Reinforcement Learning vou passar ao Marcelo que foi o estudante que esteve trabalhando comigo em todo esse processo do projeto Obrigado Este sistema que propomos aqui deve ser automático imaginem que está automatizada a parte de detecção entre os zões o IDS vai gerar um conjunto muito grande de alertas portanto os administradores de segurança não vão ter capacidade de atender todos os alertas e implementar as ferramentas de mitigação então a ideia é ter o ciclo automatizado e depois passamos a detecção e depois a mitigação a mitigação usa o Deep Reinforcement Learning aprendizado por reforço profundo e todos os mecanismos precisam de três componentes que devem ser definidos os estados o reforço e as ações que devem ser realizadas quanto aos estados um dos mais importantes é o que nos fornece a parte de detecção o IDS para saber se é uma conexão de ataque ou uma situação normal outro estado que podemos gerar aquilo que vimos no nosso trabalho é o estado das conexões na rede qual é a largura de banda usada por cada um dos links na rede entre as ações consideramos algumas que são importantes por exemplo bloquear ou mitigar o ataque mitigar uma conexão de ataque liberar uma conexão seria a segunda porque lembrem que o IDS não é perfeito então uma das maiores desvantagens do IDS ou o ponto mais crítico do IDS são os falsos positivos isso quer dizer que o IDS forma uma conexão que é verdadeiramente benigna e no entanto ele considera que é maligna nesse caso se não não ter um sistema adequado bloqueamos então uma conexão legítima e isso é crítico no sistema de segurança aqui nós o que fazemos com a aprendizagem por esforço é tentar que as pessoas aprendam com os estados que geramos e vejam quais são as ações e se em um ponto for bloqueada uma conexão legítima em certo ponto o IPS ou agente por esforço aprenda a liberar conexões legítimas que foram bloqueadas anteriormente o detalhe matemático de todo esse algoritmo ou seja usa Q-Learning está no artigo que vamos mencionar no último slide na parte de experimentação usamos simulações com um conjunto muito grande de equipamentos aqui simulamos uma topologia de data center temos dois dispositivos centrais ou core em cima e quatro dispositivos embaixo que funcionam como os switches folha usamos um conjunto amplo de servidores que configuramos como atacantes ou usuários ilegítimos e simulamos tráfego legítimo e ilegítimo usando diferentes ferramentas nesta apresentação neste slide especificamente mostramos o rendimento do nosso sistema para a parte de detecção como o nosso IDS detecta fizemos experiências variando o número de atacantes especificamente neste experimento houve uma só vítima que é o servidor a parte que está do lado direito para um atacante quatro atacantes e 24 atacantes o resultado observado aparece nas figuras A, B e C também vemos que varia a taxa de ataque nosso enfoque foi que quando um só atacante está tentando entrar no sistema a taxa de ataque deve ser alta para que ele possa ser efetivo no seu ataque mas quando aumentamos o número de atacantes podemos reduzir a taxa de ataque individual para produzir o mesmo efeito o resultado disso é que quanto mais atacantes houver no sistema mais difícil será detectá-los por isso vamos ver que há uma certa diminuição no rendimento do nosso sistema quando o número de atacantes aumenta ao todo ou para resumir aqui a percentagem de detecção foi maior foi mais de 98% isso é muito importante notar essa taxa se reduziu a respeito dos datasets apresentados por ressus e temos que fazer algumas considerações porque quando usamos os datasets não levamos em conta essas considerações que sim levamos num caso como este simulado quanto ao módulo de mitigação aqui aparecem os dois resultados principalmente o tempo de resposta para a mitigação se temos um sistema que é eficiente ele deve ser eficiente no seu tempo de resposta para os os mesmos experimentos de um atacante ou de 4 atacantes e 24 atacantes figuras A, B e C observamos o comportamento de tempo de resposta variamos também no eixo horizontal de cada um dos gráficos em termos de taxa de ataque é muito importante observar que enquanto aumentamos o número de atacantes mas o IPS demora para responder ou a parte de mitigação eu não disse antes porque cada um dos atacantes está usando taxas menores de ataque e portanto para o IDS vai levar mais tempo identificar e mais difícil também identificar no IPS todo o sistema vai levar mais tempo para responder embaixo mostra uma figura para mostrar a efetividade do nosso sistema no qual definimos um limite de resposta nesse caso de 30 segundos assim dizemos que o nosso sistema de mitigação falha se o seu tempo de resposta for superior a 30 segundos isso não quer dizer que o sistema não esteja mitigando comprovamos que o nosso sistema sempre está sempre mitiga os ataques todos os ataques mas devemos colocar um limite de resposta e é o que colocamos aqui quando fazemos esta análise observamos que para um atacante quatro atacantes a eficiência é de 100% e para 24 atacantes diminui então mais demorado leva mais do que 30 segundos da resposta ao ataque isso vocês podem ver claramente na figura C na parte superior que o tempo de resposta supera os 30 segundos outra coisa importante do nosso projeto é a implementação numa infraestrutura física porque embora tenhamos passado de data sets a simulações agora queremos comprovar se funciona numa implementação física para isso no ano passado eu pude estudar no país vasco onde trabalhei pude fazer teste nesse laboratório que eles têm onde foram usados equipamentos do laboratório para implementar a mesma topologia que observaram em simulação é o que vocês visualizam aqui na parte de cima temos na parte intermediária temos os dois switches dois core e depois os quatro dispositivos folha usamos três dispositivos físicos e para os dispositivos folha o que fizemos foi virtualizar desde um dispositivo físico então obtemos tivemos a mesma topologia que a que tínhamos simulado porque com o curto tempo que tínhamos o que queríamos era implementar nossa arquitetura usando os mesmos modelos que tínhamos treinado com os data sets que explicou ressus e usar os modelos e mostrar a implementação e como funciona nossa arquitetura no sistema real observamos também que usamos vários computadores microcomputadores e microservidores como usuários finais que também configuramos como atacantes ou vítimas para tráfego para geração de tráfego usamos tráfego de video streaming tráfego ftp http e assim por diante que é tráfego normal e para tráfego de ataques usamos as mesmas ferramentas usadas nos data sets é importante aqui considerar que todas essas ferramentas que usamos na implementação são de código aberto vou voltar aqui para lhes mostrar onde está cada um dos componentes de nossa arquitetura onde está a parte de monitoramento está do lado direito o componente que recoleta os pacotes e os transforma em fluxos que serão usados pelo IDS e o IPS onde estão o IDS e o IPS eles estão conectados na parte superior à direita ambos foram instalados num único computador o IDS e o IPS e o controlador que gere toda a rede e recebe todos os resultados do IDS e os passa para regras de fluxo que serão instalados nos switchers ele está do lado superior esquerdo aqui quando avaliamos a performance segundo a resposta em tempo não vai ser tão rápido como quando a gente fez a simulação porque aqui já temos elementos entre cada um dos componentes da nossa infraestrutura por exemplo temos um router que está conectando está lidando com toda a rede de management de nossa implementação duas contribuições importantes esta última parte da avaliação numa infraestrutura física são um data set com o tráfego produzido nas nossas experiências isso foi publicado no link que está ali no slide e o intuito de publicar estes data set é que como muitos de nós que estamos na academia não contamos com dados reais de listas então usamos data set para gerar diferentes modelos de machine learning então se nós que tivemos chance de implementar nossa infraestrutura e gerar tráfego podemos compartilhar isso com mais pesquisadores eles poderão desenvolver mais sistemas de detecção de intrusões mais próximos à realidade outra das contribuições do trabalho são os resultados da avaliação de nosso framework à esquerda podemos observar alguns experimentos experiências resultados a gente variou o número de atacantes que é a variável A e o número de vítimas que incluímos mais vítimas mais uma vez fizemos os ataques e mensuramos os resultados dos ataques estamos medindo a porcentagem de atacantes que foram bloqueados na rede pelo nosso IPS e observamos que na medida em que vamos aumentando o número de atacantes e vítimas é muito mais complicado para nosso IDS detectá-los portanto o IPS não poderá mitigá-los de forma adequada no entanto isso não resta importância aos nossos resultados porque se observarem a porcentagem de atacantes bloqueados é superior a 90% como conclusões desenhamos um sistema automatizado para detecção e mitigação de ataques usando mecanismos de machine learning e de deep learning eu faço este parênteses que nossa infraestrutura já conta com uma parte proativa além da parte reativa a parte reativa significa que temos dois passos detecção e mitigação que é o que apresentamos aqui a proativa são mecanismos que procuram prevenir o ataque fazendo algumas variações na rede para que seja muito mais difícil para o atacante acessar qualquer tipo de intrusão essa parte de prevenção a gente já trabalhou e no código que compartilhamos e que vou mostrar daqui a pouco vocês terão incluído na parte da performance fizemos muitas experiências com cada módulo para verificar sua eficiência e eficiência de cada um dos elementos e em resumo podemos falar que usando data sets atingimos performance superior a 99% muitos estudos tinham feito essas experiências mas nós queríamos comprovar se a gente se isso se essa performance se mantém quando a gente faz com infraestrutura física é a mesma coisa na simulação que na infraestrutura física uma implementação aí caiu a performance para 98% e quando fizemos a implementação vocês viram os resultados na página no slide anterior que se mantém mas também se reduz a performance o modelo LSTM foi o que nós usamos pois isso foi definido com os data sets que nos apresentaram melhores resultados variamos o número de ataque número de conexões por ataque número de vítimas procurando levar esses sistemas para algo mais realista quanto a alguns resultados da mitigação que apresentamos aqui 100% de eficiência para 1 e 4 atacantes isso é reduzido quando aumentamos o número de atacantes uma coisa importante a ser considerada é que estamos usando o filtro quando fazemos a captura de dados da rede porque temos um sistema muito grande onde não podemos capturar todos os dados analisá-los e depois obter os resultados para mitigação implementamos um filtro para analisar unicamente parte do tráfego na rede e usá-los usar esses por isso podemos justificar alguma queda na performance quando foi implementado no mundo real isso talvez é porque na proporção onde não analisamos o tráfego onde esteve o tráfego que nos seria possibilitado detectar o ataque corretamente todos os recursos apresentados aqui foram publicados em artigos todos os códigos abertos na conta do GitHub se alguma hora vocês quiserem explorá-los e também os data centers são repositórios abertos quanto ao trabalho para o futuro continuamos na mesma direção procurando incluir alguma solução que nos possibilite que o sistema seja escalável usando técnicas de NFV isso é Network Function Virtualization IP4 que é um sistema de tomada de decisões no plano de dados isso é que não capturamos os dados nos dispositivos switchers e mandar para um sistema externo para tomar decisões mas que a tomada de decisões de mitigação sejam tomadas no mesmo switch essas são as alternativas que estamos explorando neste momento e para concluir eu gostaria de agradecer sinceramente ao programa FRIDA o programa FRIDA financiou essa investigação essa pesquisa e possibilitou que atingíssemos estes resultados eu destaco o data set vocês podem encontrar muitos data set disponíveis de ataques de negação de serviços são baseados em pacotes o nosso está baseado em fluxos que se usam nas CZVN mas que se alguém quer trabalhar com CDN é o único data set que vocês encontrarão disponível e gratuito como pediu o programa FRIDA também estamos liberando o código do projeto completo dos modelos treinados e de todo o data set para que se alguém quiser fazer testes sabemos que tem muita gente de IPX se alguém quiser testar nas suas redes é só fazer o download das informações e fazer o deployment agradecemos muito a FRIDA e a todos por sua atenção muito obrigado aos palestrantes muito rapidamente vamos fazer uma pergunta remota do Zoom e vou lhes dar um minuto para respondê-la sim a pergunta é de Elias uma joga do Equador e é a seguinte poderia-se acrescentar ao framework o padrão de controle de ataque de DOS de forma sensitiva carregando a IAR para do que nos é um método com tendência zero é muito longa não conseguimos entender será que podem repetir se seria possível acrescentar ao framework o padrão de trabalho de controle de ataque de DOS de forma sensitiva levando a IAR inteligência artificial de forma que as métricas antigíveis usem um método com tendência zero ao lugar fitting continuo sem entender então eu vou falar que falei diretamente com você é que não conseguimos entender em parte o que se refere também pelo áudio não consegui ouvir bem a pergunta bom seus contatos estão na apresentação na apresentação está nosso e-mail se ele puder mandar por e-mail vamos agradecer e por aí responderemos muito obrigado Carlos eu tenho uma oi Jesus muito obrigado pela apresentação já tinha visto mas gostei novamente a pergunta ficou sem microfone a pergunta que eu queria lhe fazer vocês desenvolvem um framework onde tem por um lado o aprendizado e por outro a mitigação usando o CDN OpenFlow minha pergunta é quanto está de modularizado e se seria possível implementar uma coisa assim aproveitando o que vocês já fizeram em um ambiente de rede onde não tem um controlador onde tem a possibilidade de incluir regras em BGP ou alguma coisa do gênero isso é se pudéssemos fazer uma implementação do modelo sem CDN se os resultados do aprendizado poderiam aproveitar se usando outras técnicas de mitigação como regras em BGP certo sim com certeza de fato um dos objetivos da nossa arquitetura do nosso modelo a apresentação já não está era que cada um dos módulos fosse independente o que lhe dava escalabilidade e cada módulo pode ser substituído por outra coisa nesse sentido o módulo de identificação baseado nos modelos de inteligência artificial pode prevalecer e o de mitigação que está baseado em Deeper Enforced Learning para fazer a mitigação no entorno de CDN poderia ser substituído por um módulo de mitigação baseado na introdução de regras BGP num ponto de troca de tráfego então é possível e o módulo de identificação que eu acho que é o mais complexo de ser desenvolvido eu acho que poderia ser substituído sem problema de fato uma coisa na qual não aprofundamos é que o módulo de mitigação que nós fizemos baseado em inteligência artificial também procurava melhorar o fato de falar vou bloquear o tráfego imediatamente e logo de início porque essa é a técnica mais simples mas é um tanto arriscada porque todas as técnicas de identificação de tráfego malicioso tem uma margem de falha então poderia ocorrer que se a gente mitigasse se bloqueasse imediatamente a gente esteja mitigando o tráfego legítimo sem querer é por isso que essa técnica baseada em reinforced learning faz essa abordagem com mais cuidado mas sem problema respondendo a sua pergunta esse módulo poderia ser substituído por uma técnica de mitigação alternativa muito obrigado muito obrigado ao professor e seu estudante muito boa apresentação tinha uma pessoa que queria fazer mais uma pergunta mas podem fazer pessoalmente porque acabou o tempo agora vamos concluir este bloco com o nosso último apresentador neste caso estamos falando do engenheiro em computação Fernando Aranda da rede do engenheiro do engenheiro